O preço da desonra que infelizmente morreu com 84 anos em 2001, mas ele tem uma vasta produção, principalmente nos anos, a partir dos anos 60, de uma escola de desenho bastante realista, de um traço bastante realista, e que vai retratar muito os anos, aquele período entre 1500 ou principalmente de 1600 até 1800, a época da era Tokugawa, o período Edo do Japão, que foi um período de fechamento do Japão em relação ao resto do mundo, e foi um período de paz, tecnicamente de paz. Bem, viver essa leitura do Hiroshi Hirata foi bastante interessante, porque assim, eu comecei a ler o Hiroshi Hirata, obviamente, com o Pipoca e Nankin, mas com outras obras, eu tinha deixado passar o preço da desonra, não sei porque eu não me interessei na época, mas aí comecei a gostar daqueles outros que eu cheguei a fazer vídeo aqui, como o Satsuma Jetiden, tem a mais forte que a espada, e tem, acho que são esses dois, Satsuma Jetiden foi em, ou Gekiden, deve ser assim que se fala, foi uma obra que realmente me conquistou por toda sua trajetória histórica, e acho que uma das coisas mais importantes que o Hiroshi Hirata traz na sua obra, é esse realismo, não só na parte do traço, como na parte do roteiro. Bem, aqui a gente vai ver várias historinhas, o preço da desonra, na verdade, vai acompanhar o Kobidahi Hikyokene, que é um carinha que é um cobrador de promissórias, mas do pior tipo, ela vai se passar alguns anos depois das guerras que foram, que culminaram na era Tokugawa, tem o Cerco de Osaka, principalmente são o Cerco de Osaka e a Batalha de Sekigahara, que são as batalhas mais sanguinárias que tiveram nesse momento final do período das grandes guerras, que todos os daimoiosos estavam em grande conflito. Isso vai começar lá para 1400 e pouquinho, vai se estender ao longo de todo o século XVI, e começa a melhorar as coisas, no finalzinho acho que foi 1580, que vai culminar naquele período dos três grandes líderes, que é o Oda Nobunaga, tem o Toyotomi de Yoshi e o Tokugawa Ieyasu, que assim, logo que teve a morte do Oda, a gente teve as batalhas entre os dois que sobraram e terminou com a era Tokugawa, que sobrou com o Tokugawa. Mas todo esse grande período de conflito entre líderes, onde o próprio império, ele não tinha tanta, o imperador, ele era só mais um Shogun, ele não tinha tanta força, o Japão acabou criando uma grande e vasta casta de guerreiros. Com o início da era Tokugawa, esses guerreiros foram, grande parte deles, os guerreiros do lado dos inimigos do Tokugawa, eles foram destituídos do seu cargo, destituídos daquele status que eles tinham de uma casta superior, de uma casta que era acima do resto da população. Bem, grande parte desse pessoal, dentro das histórias do preço da desonra, eles chegam a falar de cerca de 300 mil guerreiros. Eles vão, eu não sei se esse número é bem preciso, talvez seja até mais, mas essas pessoas, eles começam a trabalhar como comerciantes, como fazendeiros, uma grande massa dessa população acaba indo ser pedinte e outra virando, viram ladrões, viram criminosos. É interessante que esse período da era Edo, da era Tokugawa, ele é muito marcado por um conflito onde se diz que é uma era de paz. Sim, então a gente não tem mais as guerras, mas ao mesmo tempo que não tem guerra, existe uma pobreza bastante grande em grande parte da população, uma concentração de renda muito grande em alguns shoguns, liderados pelo Tokugawa, e isso vai gerar bastante fome, vai gerar bastante do Código Bushi e tal, né, com esse peso do Código Bushi, mas sendo ameaçados pela morte a todo momento. Bem, esse é o cenário. No final dessas grandes guerras, várias pessoas, à beira da morte, elas resolvem vender a sua cabeça para quem fosse matar eles. E no vender a sua cabeça é, eu pago X para você não me matar. E faz uma promissória, que é uma promissória nada mais é que um papel com esses escritos. Aqui tem uma representação interessante. E a mão desse, a digital da mão, ou é a mão digital dessa pessoa. E aí a qualquer momento alguém poderia cobrar essa dívida. Geralmente era para ser cobrado logo depois da guerra, mas muitas pessoas desapareciam, fugiam e faziam o que fosse para não aparecer mais. Ou mesmo alguns guerreiros, eles não iam mais cobrar essas dívidas. E é isso que a gente vai acompanhar. Na verdade, essa história do preço da desonra, as duas histórias, o preço da desonra começa a ser escrito em 72, depois passa para uma outra revista. Nos anos 90, 2000, o Hirata volta para o personagem, o novo preço da desonra. Então existe toda uma construção ao longo da carreira do Hiroshi Hirata também, com o preço da desonra. Ele reflete um pouco da história do próprio autor. Bem, cada uma dessas histórias, cada um desses capítulos, eles têm histórias completas, então dá para ler qualquer um deles sem depender de nenhuma continuidade. Inclusive a continuidade praticamente não existe de uma história para outra. E são histórias interessantes. As primeiras, desse primeiro volume, elas são muito mais contextuais, tentando explicar quem que é o personagem, como que é o cenário, algumas coisas mais clássicas, de honra, de famílias que não querem ser associadas a essa promissória. Como assim, um buchi, ele deve aceitar a morte no momento que ela chega, e não vender e tentar sobreviver a qualquer custo. Que é isso bastante que o Hiroshi Hirata traz. Ele traz muito essa cultura do buchi nas suas páginas. E é bem legal. É legal de dois pontos. Do ponto de vista histórico, cultural, desse resgate que o Hiroshi Hirata acaba fazendo, desse tratado, não é um tratado histórico, mas pelo menos dessa inspiração histórica que ele traz, e também a parte de ação. Quando o cobrador de dívidas, ele começa, ele é ameaçado, e ele é ameaçado várias e várias vezes, é sangue para tudo quanto é lado, pedaços, membros sendo espalhados, ele queria ver uma batalha dele com o Rurone Keishin, para ver quem que sairia vitorioso nessa guerra. Enfim, são histórias bem interessantes, que acabei gostando. Na verdade, gostei mais do segundo volume, mas o primeiro volume já é bem legal. Aqui eu acho que vale destacar a primeira história, né? Promissória de Vida, que foi feita em 73 ainda, antes de ser uma série mensal, e acessou uma revista, uma história, entre tantas outras. Onze Bandidos é interessante. Essa sob a lua cheia, de uma noite de outono, também é bastante legal. E é interessante a forma como a gente acaba vendo a evolução do traço do Hiroshi Hirata. Ele sempre apresentava esse desenho mais voltado para o realismo, né? Ou tentando buscar um realismo, embora com algumas inspirações bem claras da própria época que ele está desenhando, mas do traço japonês clássico do século XIX. A gente já vê algumas representações que vão se assemelhar a esse tipo de representação. Vem o segundo volume, só para vocês verem. Ele acaba se destacando principalmente por alguns momentos coloridos. E que momentos coloridos? Essa colorização começa... Essa primeira parece ser uma colorização mais digital, mas depois ela dá uma guinada, uma melhorada ainda mais. De qualquer forma, mesmo o desenho digital, ele é bem interessante. A primeira história, a ocultação, é meio cômica. A forma, o porquê que o carinha pediu, esse carinha da capa, ele pediu para não ser morto naquele momento. Mas tem umas histórias bem interessantes. Mais uma vez, falando sobre honra entre os buchis, entre os ronins e samurais que sobreviveram nesse momento conturbado do século XVII no Japão. Essa história, se não me engano, é sobre o cobrador, ele vai no meio de um casamento, e aí ele descobre algumas coisas. Olha só mais uma. Eu acho que uma das que eu mais gostei foi esse que chama Honra. O cobrador, ele encontra com um garotinho, que está indo encontrar com o pai dele, e aí, nessa dele encontrar com o pai, ele descobre coisas. Eles começam a trocar experiências e tal, e a gente tem um desenvolvimento de uma cobrança um pouco diferente, embora bastante violenta a princípio. E aqui a última história. Aqui encerra o encadernado, chama Fatos. Olha só já a arte, que bacana. e ela vai mostrar o cobrador tentando chegar, o cara que ele precisa cobrar os 100 rios, acho que são 100 rios que é o que ele pede. Ele é dono de um hotel que faz, na verdade, arrecada dinheiro e faz doações para todos os pobres, com um grande peso na consciência que provavelmente ele deve ter. E isso vai se desenvolver para uma outra pegada. Tem uma grande presença de um funcionário, desse dono de hotel. É interessante. Gostei muito do preço da desonra. O novo preço da desonra, na verdade, eu achei mais legal do que o preço da desonra, mas ainda assim, ambas as histórias, ambos os encadernados, eles formam uma coisa só, um copilado desse personagem, desse cobrador de dívidas, que acho que vale bastante a pena. Aqui está as capas, as sobrecapas e tal, inclusive com um desenho bem interessante. Enfim, esse foi o preço e o novo preço da desonra. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, curtam o vídeo, assinem o canal, assinem o Shopping do Presta no Facebook, me sigam no Instagram, rogou o Presta o Galo de Fala sobre Filmes e Séries, tem o link da Amazon, qualquer compra no link da Amazon ajuda muito o canal. Essas revistas do Pipoca e Nanquim que vocês encontram pela Amazon e se vocês clicarem, comprarem através do link que tem aqui embaixo, me ajuda bastante a sempre trazer coisas novas, a sempre trazer coisas diferentes para discutir por aqui. Enfim, tem também o Fortaleza Quante, que é o podcast onde, amigos, o meu, a gente gosta sobre filmes, séries, quadrinhos, faz entrevistas, várias recomendações, então procure o Spotify Anchorage ou qualquer outro agregador de áudio. É isso, vou ficando por aqui, até mais, e bons quadrinhos.